Buenas, estamos aqui no Farcar E4, uma missão de assassinato E faz muito tempo já que eu joguei em Farcar 4, estou jogando de novo E eu não sei exatamente como vou fazer aqui Já marquei alguns inimigos, e aí a missão o que que é, tem o chefão lá que eu tenho que matar, eu tenho que matar ele sem ser visto, eu tenho que esconder o corpo Como um adicional né, mas o principal é fazer a missão sem ser visto E também eu tenho que, eu tenho que achar onde que está o, 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 o chefão né, eu tenho que matar ele Não sei se vai dar certo Não sei se eu vou pisar na bola Eu bem que aceitaria um vivo e diálogo Tomara que eu não fique com jarreia de novo Eu tenho que daria o chefe Eu tenho que daria o chefe O que é isso? Com todo o meu cagaço, eu vou soltar o corpo aqui atrás Apenas sorria e aguente o motorizório Acho que aqueles bolinhos de búfalo estavam estragados Apenas sorria e aguente o motorizório 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 O que é isso? Falei, falei, gostamos